Oi, oi gente! Eu sou a Nathalia Emei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, seguindo! Hoje eu vim trazer um vídeo aqui que vocês adoraram, que foi o vídeo reagindo aos vídeos do meu namorado. Só que hoje esse vídeo está um pouquinho diferente, já vou explicar pra vocês como que vai funcionar. No vídeo de hoje eu vou reagir aos comentários dos TikToks do meu namorado pra ver o que a galera fica falando dele nos comentários, né? Gente, antes da gente começar esse vídeo, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal que a gente tá quase batendo 100 mil inscritos e comentem aqui embaixo ideias de vídeo, combinado? No vídeo de hoje eu trouxe aqui alguns vídeos lá do TikTok do Brenner. Pra quem não sabe, o Brenner é meu namorado. Se vocês quiserem assistir esses vídeos lá no TikTok dele, entra lá, é arroba Brenner Mariano, ele posta alguns também no Instagram. Mas hoje eu vim trazer aqui os vídeos do TikTok. Só lembrando que os vídeos aqui, eles infelizmente têm que ficar sem som, a grande maioria, tá? Por conta das músicas que tem no vídeo, tá bom? Bora começar. Esse aqui é o primeiro, ele tá dançando um forró com ele mesmo. Ai, Jesus. Esse vídeo aí, gente, deixa eu falar com vocês, esse vídeo aí tem um tempo, tá? Olha só. Dançando um forró. Enfim, esse vídeo aí, ele tem bastante tempo que o Brenner gravou, porque é inclusive eu que gravei com ele. Mas vamos ver o que a galera ficou comentando nesse vídeo. Em todos os vídeos aqui, eu vou ler dois ou três comentários, pra esse vídeo não ficar muito grande, entendeu? E se vocês gostarem, eu trago aqui a parte 2, reagindo aos comentários de outros vídeos dele. O primeiro comentário foi, o Brenner tomou remédio antes de dormir? Porque assim, ele tá meio doidinho, né? Como se estivesse dançando com ele mesmo. Enfim, meio bizarro isso aí. A Rafaela comentou, eis que você é solteiro. Sim, parece que ele é solteiro, né, gente? Mas nessa época aí, a gente já namorava. Inclusive, eu até ajudei ele a gravar o vídeo. Eu não sei o que deu na cabeça dele pra gravar esse vídeo. Mas enfim, bora pro próximo vídeo. Ó, esse vídeo aqui de agora, é um vídeo que eu posso colocar o som dele, e eu quero que vocês prestem muita atenção no que é que vai acontecer nesse vídeo, combinado? Ele é um vídeo que tem um truquezinho ali, eu quero saber se vocês vão descobrir. Comentem aqui embaixo. Gente, muito bizarro. Vou pôr aqui de novo pra vocês assistirem, que eu quero que vocês me contem o que que o Brenner fez nesse vídeo pra isso acontecer. Conversando com vocês, mas esse copo tá enchendo ao contrário. Estranho, né? Mas agora vamos pros comentários pra ver se alguém adivinhou o que que ele fez nesse vídeo pro copo ficar enchendo ao contrário. Ó, essa pessoa aí que tá com o nome meio embaralhado, falou, você aprendeu a falar ao contrário. O que que vocês acham? Vocês acham que ele aprendeu a falar ao contrário? Gente, eu acho que não tem como falar ao contrário, né? Mas enfim. O segundo comentário falou, embaixo do copo tem um balde furado mistério desvendado. Gente, eu ajudei o Brenner a gravar esse vídeo e eu posso dar certeza pra vocês. Não tinha copo furado, apesar de muitas pessoas acharem. Inclusive, o terceiro comentário, a pessoa falou, ele fez furos no copo, aí tem um negócio debaixo da água, aí a água vai pro ralo fácil. Gente, parece mesmo. Esse negócio que a gente colocou de metal debaixo dos copos foi só pro copo dar altura pra ficar na torneira lá. Vamos ver se alguém vai adivinhar. Eu não vou falar a resposta correta e vocês comentam aqui embaixo o que que vocês acham que é. Ó, teve uma pessoa no comentário desse vídeo, eu não vou colocar a resposta aqui pra vocês, nem vou colocar esse comentário, que senão vocês já vão adivinhar. Mas teve uma pessoa nesse vídeo que falou a resposta correta. Então, eu queria que vocês fossem lá e tentassem descobrir. Quem descobrir, comenta. Vem pelo vídeo da Nath e a resposta correta é tal, tá bom? Vamos para o próximo vídeo. Gente, esse vídeo é muito legal. Olha o que que ele faz. Pegou uma maçã, não quis, uma laranja. Quer a banana. O que tá mais longe, ele quer. Ó. Gente, sim. Isso é a mão dele. Não é a minha mão. É a mão do Brenner. Caraca. Gente, esse vídeo ficou muito legal. Eu coloco aqui de novo pra vocês assistirem, porque esses vídeos que tem um mistério ali por trás, eu gosto de colocar de novo pra ver se vocês adivinham aqui nos comentários o que que ele fez. Olha só. E eu já falei que não era a minha mão, hein? Era a mão dele mesmo. Gente, esse vídeo ficou muito legal. Agora, vou usar a mão, saiu do outro lado. E aí ele pega a banana e come a banana. Gente, quer ver? Olha, pegou a banana. Ai, Jesus. O primeiro comentário foi o seguinte. A Nathalia ali, só que no vídeo ele apagou ela com o aplicativo. Gente, não. Não era a minha mão aquela. A minha mão é pequenininha. aquela mão lá era do Brenner mesmo. Eu posso confirmar pra vocês. Tem muitas pessoas que comentaram que estavam chocadas. E teve uma pessoa que comentou o correto. Teve uma pessoa que comentou que ele usou um aplicativo pra fazer esse vídeo. E sim, gente, foi por aplicativo que o Brenner fez esse vídeo. Só que eu não vou contar pra vocês como. Ai, vocês têm que ir lá e pedir ele, tá bom? O próximo vídeo é um vídeo de dança, galera. Teve muitos comentários nesse vídeo. Vamos lá. Ó, eu não posso colocar, tá, a música. Essa pessoa aí, essa menina, né, que tá dançando com o Brenner, pra quem não sabe, ela é a Jade do grupo Elo, gente. Inclusive, eu conheci ela recentemente. A gente não se conhecia pessoalmente ainda. E ela é muito gente boa. Ela é um amorzinho de pessoa. Enfim, vou colocar aqui pra vocês assistirem o vídeo. Essa musiquinha é muito da hora. Eu não posso cantar. Gente, esse vídeo ficou muito legal. Bora ver os comentários desse vídeo. Teve muita gente falando que eu tinha ficado com ciúmes, tudo mais. Gente, mas não tem nada a ver, de verdade. Ela é uma amiga dele e tá tudo certo, tá bom? Vamos lá. O primeiro comentário foi, Brenner, gosto muito de você, mas você não deixou a minha gravar com vocês. Gente, a Aninha, que é a namorada do Enaldo, do grupo Elo também, ela fez um videozinho lá no TikTok da Elo falando que eles não tinham convidado ela pra dançar com eles. Enfim, e aí a galera ficou comentando bastante isso no vídeo. O próximo comentário foi do Gabriel, acho que é Gabriel mesmo. Ele falou, a Natália não está com ciúmes. Ela até gostou em um vídeo que ela fez no canal reagindo aos TikToks dele. Sim, gente! Eu amei esse vídeo, eu amo essas dancinhas e eles dançaram muito bem, né? A gente tem que concordar com isso. O terceiro e último comentário foi, caraca, o Brenner dança muito bem, tô chocada. Sim, gente, ele tá dançando muito bonitinho. Nem eu sabia que ele dançava tão bem assim. A gente já gravou alguns videozinhos de dança, inclusive, se vocês quiserem ver, corre lá no TikTok dele, tem no meu TikTok também. E a gente já fez algumas dancinhas lá. E agora, o próximo e último vídeo. Galera, olha só. A pia tá toda bagunçada. E aí, arrumou. Gente, eu juro pra vocês que isso aí era o meu sonho. Só passar a mão assim nas coisas e as coisas já saírem prontas e arrumadas, entendeu? Porque a dificuldade que é pra lavar uma vasilha, vocês não estão entendendo, gente, é muito chato lavar vasilha. A galera que tá aqui assistindo o meu vídeo que lava vasilha sabe que é bem chatinho, mas infelizmente a gente tem que fazer, né? Bora pros comentários. O primeiro comentário foi Tentei fazer isso e não funcionou. Sim, gente. Podia muito funcionar, né? Mas infelizmente não tem como. Isso aí foi um corte de um vídeo. O segundo comentário foi Quem dera se fosse fácil assim. Gente, quem dera mesmo se fosse fácil desse jeito arrumar as coisas de casa, né? Isso eu nem chamo de louça, porque aqui em casa não é desse jeito não. Parece que comeram e comeu um exército. Gente, aqui também não é assim não, tá? Isso aí era um dia que já tinha pouca louça. Era tipo de manhã. Louça do café da manhã. Mas enfim, eu gostei bastante de reagir aos comentários. Eu tô amando a reagir a esses vídeos, esses TikToks e tudo mais. Se vocês estiverem gostando também, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e comenta aqui embaixo se vocês querem parte 2 desse vídeo, tá bom? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!